... Pessoal, olha só! Enquanto eu preparava o quadro aqui, alguns alunos questionaram, né? Ô, professor, essa história de 3, 4 dimensões, o que seria a 4ª dimensão? O que seria a 5ª dimensão? Quando nós estamos falando em mais de 4 dimensões, meus amigos, é importante que fique claro num detalhe. Se eu tenho lá uma equação que diz 2x mais 3y mais 4z igual a zero, pra poder passar, fazer um gráfico desta equação, eu precisaria de um plano cartesiano com quantos eixos? x, y e z. Tudo bem pra vocês? Mas tu concorda que matematicamente eu posso colocar mais uma letra? Sim. Quantas eu quiser. Se esta equação é uma equação descrita em 3 dimensões, essa equação tem quantas dimensões? Quantas. Quando o cara vai trabalhar com física moderna, física de alto rigor científico, as equações que descrevem o movimento das partículas, às vezes tem que ter mais que 3 letrinhas, x, y e z. Por isso que a gente diz que o espaço subatômico tem 4, 5, tem gente que faz com 9 dimensões. Não quer dizer que tu possa enxergar isso, mas matematicamente é melhor descrever aquela situação usando mais letrinhas. Por isso que a gente diz que o espaço tem 9 dimensões em alguns casos, entendeu? Mas não vamos viajar achando que está ali escondido, então quer dizer que os alienígenas podem estar entre nós, nós não sabemos. Não, não, não. Vamos devagar. Certo? Existem sim questões filosóficas que podem supor que além desse universo, além dessa realidade física que nós vivemos aqui, possam existir outras realidades físicas sobrepostas e a gente não enxerga isso. Existe essa filosofia, mas é diferente dizer que não, está confirmado, são tantas dimensões, não. Por enquanto a gente pode dizer que o espaço físico tem apenas 3 dimensões, porque apenas com 3 eixos a gente consegue escrever o movimento de uma partícula. Mas na hora que a gente vai fazer de previsão de partículas subatômicas, a matemática fica muito pesada, e por isso a gente diz em 4, 5, 6 dimensões. Por enquanto, tem que aceitar que o espaço é feito de x, y, z mais o tempo. Por isso que a gente diz 4 dimensões, a 4 dimensão seria a passagem do tempo. Ou seja, esse ponto P aqui, ele é o ponto P agora, daqui a uma hora ele vai ser um outro ponto P, porque o universo mudou nesse período, agora já é o ponto P no futuro. Beleza? Por isso que a gente diz que tem 4 dimensões. Mas assim, Pô, cara, eu sou um cara que eu tenho uma matemática razoável na minha cabeça, eu tenho boas noções de cálculo integral e diferencial, que é o cálculo 1, 2 e 3, estou fazendo o cálculo 4 agora na faculdade, e mesmo assim eu tenho dificuldades de aceitar explicações com mais de 3 dimensões, entendeu? Aí eu imagino um aluno como vocês que ainda não viu matemática de 3 dimensões, imaginar uma quarta, quinta dimensão, fica muito delicado. Por isso eu peço um pouco mais de paciência para que a gente, num futuro, possa discutir essas outras dimensões. Agora, pode facilitar a descrição matemática, digamos, certo? Ah, sim, sim, essa discussão, de certa forma, ajuda vocês a se preparar para futuramente entender. Concordo, concordo. Galerinha, então vamos lá. Lá na página 31, o exercício é no troca de ideias. Observe o plano cartesiano. Represente as coordenadas de cada ponto do plano cartesiano. Ponto A, deixa eu ver aqui quem é o ponto A. É 1 e 3. Ponto B, 4 e menos 2. A ordem é imprescindível ser respeitada. Menos 1 para X, que é sempre o primeiro, 3 para Y. E cadê? Menos 2 e menos 5. Olha o perigo. Menos 2 e menos 5. Menos 3. Menos 3 para X e não está nada no eixo Y, quer dizer que é 0? 0 e 2. Ah, espera aí, tem a F? Ali o F. É 0 para X e 2 para Y. F, então é 0 e 2. Pedia o pontinho no meio ali. 0 e 0. 0 e 0, conhecido como origem do plano cartesiano, origem do sistema. Muito bem. Legal. Letra A pedia. Qual o ponto que coincide com a origem do sistema de coordenadas? E quais são as suas coordenadas? G, 0 e 0. Então, assim, é o ponto G. Coordenadas G, 0 e 0. Beleza. Letra B. Qual o... Pois não? Ah, legal. Mas é que a segunda ele fala a origem. Quando ele fala a origem, é o 0 e 0 mesmo. É que é onde os eixos se cruzam. Certo? É o nome técnico daquele pontinho especial ali. Origem do sistema. Qual o ponto localizado no eixo das abscissas? Abscissas quem é mesmo? É o G. Tem dois. Parabéns. Então o cara se perdeu ali, né? Tem dois. É o E. E o G. O E cujas coordenadas. Menos 3. E 0. G e o E. G, 0. G. Se ele tivesse falado qual é o ponto que está localizado apenas no eixo X. Aí nós ignoraríamos o G que está localizado nos dois, né? É isso aí. Gostei de ver. Letra C. Pode-se afirmar que todo o ponto... O que significa ordenada 0? Y, 0. Olhando para o plano cartesiano, aonde está o Y igual a 0? Aqui é Y igual a 1, não é? Aqui é Y igual a... Entre o menos 1 e o 1? 0. Ah, então o Y é 0? É no eixo? X, X. Concorda que um ponto Que está localizado no eixo X Ele necessariamente O Y dele vale zero? E o Y dele não é zero? Esse ponto aqui Quanto é que vale o Y dele? Esse aqui? E lá? Lá na... Zero Tudo bem pra vocês? Então todo o ponto que está localizado No eixo X a ordenada dele Vale? Mas olha a pergunta que ele fez, gente Pode-se afirmar que todo o ponto Que tem ordenada zero Y igual a zero Está localizado no eixo zero X Quem é o eixo zero X? É o Y, cara O eixo zero X é o Y Então é não Se ele tivesse colocado no ponto X Se ele tivesse colocado lá no eixo X Isso aí seria? Sim Detalhe, o cara da apostila errou Ele colocou sim o cara da apostila Se eu fosse um cara inseguro Eu falo, meu Deus, devo ter errado Devo ter errado Mas não Eu falo assim, ó O cara errou Porque eu sei o que eu estou falando, cara Então cuidado Se tivesse lá Localizado no eixo X Qual seria a resposta? Sim Como está dizendo Localizado no eixo zero X O que significa eixo zero X? Y Então é não a resposta Até a apostila errou Até o matemático escrever a apostila errou Não é, na verdade, não é o cara que fez a apostila Ele que faz o gabarito Ele pega um aluno dele e fala Digo, que ele só vai ser aí Tu acha que o cara que fez a apostila Que é doutor em física Vai ter tempo de ficar resolvendo O que é idiota na apostila? Pega um aluno bom Faz o gabarito Aí às vezes ele não confere tudo Aí tem uma cagadinha assim às vezes Tá? Mas é Não Aí sim O problema é que eixo zero X Significa eixo Y Faz até uma observaçãozinha ali Eu se fosse tu faria uma observaçãozinha Se fosse o eixo X A resposta seria assim E ele cometeu erro nas duas Eu acho que é bem Nada é o eixo Y O eixo Y Não Aqui o X é O Y é 3 Como é que tá zerado o Y? Aqui o Y é menos 5 Como é que tá zerado? Beleza? E tu vê Não é trivial É delicado isso É constituído por dois eixos reais Zero X E o eixo de errado Ó Descobriu O Yohan descobriu o motivo do erro O Yohan descobriu o motivo do erro O próprio cara que escreveu a apostila Ele não sabe o que significa eixo zero X Ele acha que eixo zero X é o eixo X É não, não Mas galera Poxa Depois tu olha o vídeo E olha o vídeo anterior Eu coloquei em letras garrafais e amarelas X é igual a zero Sim, mas na outra faixa tá escrito Então é Não, sim Mas aí eu tô explicando Então a apostila mostra a origem do erro O cara não sabe nem o que significa eixo zero X Galera No eixo X O X é sempre zero Faz sentido chamar o eixo X de eixo zero X É um absurdo Em cima do eixo X, quem que vale zero? Por isso que o apelido do eixo X é zero Então o cara se confundiu todo já na apostila Certo? Vamos fazer assim Ele tava cansado no dia Ou então ele acreditou que o professor fosse corrigir Um pequeno detalhe Certo? Isso não fica bem pesado, né cara? O cara é doutor de educação Seria um idiota Eu sou o cocô do cavalo do bandido Então olha só Sim, pode fazer a seguinte observação Se fosse assim Se fosse Dois pontos Eixo X sem o zero Seria assim a resposta Certo? O problema é que eixo zero X É o eixo Y Eixo zero Y É o eixo Por motivos óbvios Né? E é um motivo óbvio Não é uma coisa do alemã Que babaca o professor Chamar o X de zero Y Não É um motivo pra ensinar A gente chama o eixo X de zero Y Pra ensinar que no eixo X O Y vale zero Só isso Tá beleza galera? Pô bacana isso Bacana Vamos continuar Vamos continuar E tu vê cara Eu vou te confessar uma coisa Eu no teu lugar Eu ia ficar super desconfiado Eu ia Se o professor errou Duvido que o cara da apostila tenha errado Acho muito mais normal O meu professor errado E o cara que fez a apostila Concorda isso comigo? E essa dúvida é boa Duvidem mesmo Investiguem por aí E se eu estiver errado Venham me mostrar Que eu estou errado Que eu corrijo Certo? Eu não vou nem investigar Porque eu já estudei isso várias vezes E estou absolutamente seguro Do que eu estou falando Certo? Mas eu erro também Faço cocô e tudo Certo? Certo? Sou humano Sou humano É que quando o cara Olha o professor Até uma certa Até a sexta série Eu achava que os professores Eram geniais Quando eu comecei a perceber Que na sétima série Eu fazia a conta Que a professora do quinto ano Não fazia Eu, como a professora do quinto ano Ela parece ser tão inteligente Passou dois anos Eu já sou melhor que ela Entre aspas em matemática Aí comecei a ver Que os professores Não são tão inteligentes São pessoas normais Aí quando eu comecei a ler A apostila Antes de vir para a aula Aí eu perdi totalmente Fé nos meus professores Eu via que as vezes Lendo apostila e vindo para a aula Eu sabia mais que o cara O cara não sabia merda nenhuma Não tinha ninguém da apostila Eu tinha Aí eu fazia umas perguntas O cara não sabia responder O cara não sabia isso Aí eu comecei a ver Que professor As vezes atrapalha Mas o que ajuda Quando é que a gente aprende de verdade Lendo Bunda na cadeira Desliga a porcaria do Facebook E lê Ah, isso é a glória Isso é o que ensina O professor As vezes atrapalha Essa é a verdade Galerinha, vamos lá Vamos lá que amanhã Está maravilhosa para aprender Letra D É a letra D? É Qual o ponto localizado No eixo das ordenadas? G É verdade Tem o ponto Opa, aqui eu fiz mais pontos depois É só os branquinhos O ponto F E G Quais são as coordenadas do ponto F? Zero Primeiro para X E dois E ponto G? Zero Claro Professor, se tiver vírgula Aí tu usa ponto e vírgula Para separar as coordenadas Está beleza? Parabéns Desculpa Então né Zero vírgula dois e dois Seria assim As coordenadas Para a gente não confundir A vírgula Que separa as coordenadas As coordenadas Da vírgula do número Mesmo que você não tenha Número que o vírgula Eu já posso colocar Pronto Sim Depois Letra E Pode-se afirmar Que todo o ponto Que tem a abscissa zero Está localizado No eixo zero Y Quando eu leio Eixo zero Y Eu entendo Eixo X Que é a maneira Correta de entender Não 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 Vamos de novo? Pode-se afirmar Que todo o ponto Que tem a abscissa zero O que é a abscissa zero, gente? É X igual a zero Então esse cara Confere X é zero? Sim X é zero? Sim Inês? Inês? Quer dizer que todo o cara Que tem X igual a zero Está no eixo Y Cujo apelido é? Isso Como ele falou Zero Y Não 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 É O que o Johan fez ali O que ele mostrou ali no começo Na hora que a gente voltou lá E ele fala ali Zero X Denominado o eixo das abscissas O que ele falou ali é o assassinato da matemática O que ele falou ali é o assassinato do plano cartesiano Então ele deveria ter falado Eixo X Denominado o eixo das abscissas Cujo apelido é zero Y Então o cara viajou totalmente O cara viajou mesmo Sério? Não Ele botou não Ele botou sim Ele está fazendo como se zero X fosse X Está dizendo que zero Y é o Y Por que eu vou chamar o eixo Y de zero Y? Para arrebentar a cabeça do aluno? Não dá Viajou Peraí Peraí Calma Peraí Passei a tarefa Meu Deus Vocês estão agoniados aí o que? É dois minutos É a glória Vou passar a tarefa Cara Vou passar a tarefa Adeus 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 Eu vi Eu vi Essa parte Ela vai levar Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi olha só, conjunto A é o conjunto formado pelos números 1 e 2 conjunto B é formado pelos números 2, 3 e 4 quando eu falo produto cartesiano e digo A, XB, ou V, XB, tudo bem? quer dizer que eu vou formar o conjunto de todos os pares ordenados, X e Y onde o primeiro elemento vai vindo O, e o segundo elemento vai vindo O então quem é o elemento do A? Quais são? então esse 1 pode misturar com o 2, esse 1 pode misturar com o 3 e esse 1 pode misturar? Se eu fosse usar o 2, seria 2 com 2, 2 com 3 e 2 com 4 tu viu como é simples criar um produto cartesiano? e depois se eu fosse representar no gráfico, será que é difícil marcar esse ponto? então a tua tarefa é essa, é na página 32, olha só a página 32, cara, tem 4 exercícios bobinos para te fazer uuuuuh ele tá perguntando, será que o conjunto A igual que um jovem? é só tuve que você vai, que é o meu cello? né? o nesse mundo Muito obrigado pela atenção, pode importar o material e a tarefa está no quadro.